Nós vamos começar com uma notícia internacional, porque Tel Aviv, capital de Israel, foi atingida por centenas de mísseis na tarde de hoje. De acordo com informações, os explosivos foram lançados pelo Irã. Apenas 10 minutos após a primeira onda de explosões, uma segunda série de mísseis atingiu Jerusalém. Neste momento, o espaço aéreo de Israel está fechado e todas as viagens aéreas, tanto de chegada quanto de partida, foram interrompidas. O aeroporto internacional Ben Gurian, próximo a Tel Aviv, suspendeu todas as decolagens e aterrissagens em resposta à situação. Sirenes de alerta já estão sendo ouvidas em Tel Aviv e em Jerusalém. As forças de defesa de Israel confirmaram que os mísseis foram disparados do Irã em direção à capital israelense. Em um comunicado à população de Tel Aviv, as autoridades pediram que todos ficassem alerta e seguissem as instruções do comando da frente interna. A orientação é clara. Ao ouvir a sirene, as pessoas devem buscar abrigo em um local seguro e permanecer lá até novas orientações. A IDF enfatizou que está fazendo o possível para proteger os civis.